Agora é tarde Agora é tarde para não te amar Agora é tarde para não olhar em teus olhos Agora é tarde Agora é tarde para arrepender-me de tudo que pensei De tudo que disse E o que não disse também Arde Agora é tarde por ser cedo Por este amor que não convém Agora é tarde para não acordar a teu lado Mesmo que em pensamento Agora é tarde vou ser levada pelo vento Agora é tarde Tarde que é cedo Tarde que é medo Para desenvencilhar de tudo que lembra você Medo duro e simples de te perder Música 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 Música